Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental e nossa aula hoje é ciência. Então, roteiro. O ser humano e o ambiente, a poluição do ar, da água, do solo, a preservação dos ambientes, o uso racional dos recursos naturais. As plantas e o meio ambiente. Aí nós vamos ver partes das plantas, as funções das partes de uma planta, como novas plantas se desenvolvem e as plantas medicinais. Primeiro nós vamos ver aqui o ser humano e o ambiente. Sabemos que os seres humanos modificam o ambiente. Eles plantam, criam animais, constroem casos em diferentes lugares do planeta. Muitas cidades do litoral foram construídas onde havia Mata Atlântica. Outras foram erguidas nas regiões do Cerrado. Muitas atividades humanas geram desequilíbrios ambientais, como a poluição da água e do ar. Poluição do ar. Como é que acontece essa poluição do ar? As queimadas de florestas, as fábricas e os veículos são responsáveis pela emissão de gases que poluem o ar e causam doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos. Os gases também aumentam a temperatura da terra, gerando o desequilíbrio do planeta. Aí nós vamos ver a poluição da água. Além de poluir o ar, as atividades humanas também poluem a água. Nas cidades, os maiores poluentes da água são lixo, esgotos das residências e indústrias. Nas regiões agrícolas, além desses poluentes, também há os adubos, inseticidas, chamados de agrotóxicos, que poluem o ar e a água. A poluição do solo. Como é que ocorre essa poluição do solo? Vejamos. Ocorre principalmente pelo dejeto de lixo, em locais não apropriados, e pelos resíduos dos poluentes agrotóxicos e fertilizantes usados na agricultura, que afetam as características naturais do solo e podem provocar doenças. Então veja só, essa questão da poluição da água e poluição do solo é um primeiro problema atual. Porque veja só, sabemos que a terra poderia ser chamada de planeta água, devido a tanta água que existe na terra. Mas nós sabemos também que a quantidade de água doce é pouca. Se há essa poluição da água, a tendência dessa água doce, essa água que nós precisamos consumir, é diminuir mais ainda. E essa poluição ocorre também com a poluição do solo. Porque quando você polui o solo perto de um rio, certamente essa poluição vai chegar lá nas águas desse rio. No caso do lixo, que ela escorre um cerume, um líquido no lixo, que se esse local onde você jogar o lixo, em grande quantidade, for perto de um rio, certamente essa água vai ficar contaminada. Imprópria para o banho e para o uso, né? Outros usos. Aí aqui a gente vê uma água linda, uma cachoeira, um ambiente bonito, que a gente gostaria que fosse assim em todos os ambientes, né? Mas, infelizmente, essa é uma imagem que está ficando cada vez mais rara, né? Onde há a existência de muitas pessoas, está sendo difícil conservar a natureza desse jeito, né? Como nessa imagem, uma água aparentemente pura, limpa, né? Veja só. Então, é preciso que nós estejamos atentos à preservação dos ambientes, porque nós dependemos do ambiente para viver. Não podem, já sabemos também que sem água, nenhum ser vivo consegue sobreviver. Então, é um cuidado que tem que ser de cada um, meu, seu, de todos, para que a gente consiga, no futuro, ter essa natureza maravilhosa, esses ambientes, assim, totalmente saudáveis. Aqui também outra imagem, né? Linda de ser admirada, de ser preservada, né? A gente olha assim, ô, que água, né? Que água limpa, né? Mas precisamos observar mais ao vivo e a cores essas imagens de águas limpas, porque a poluição também já chegou ao mar e, assim, é preciso muito cuidado, muito cuidado, porque animais morrem por conta da má conservação dos mares, dos rios, do solo, do ar, né? Então, precisamos estar em alerta em relação a isso. Aqui, infelizmente, é uma imagem triste, né? Uma imagem de uma mata ou um parque sendo destruído, né? E a gente fica muito triste com isso, porque uma... qualquer coisa pode causar um dano desse aí, né? Um incêndio, né? Desse jeito aí. Por exemplo, um fósforo, às vezes as pessoas têm o hábito de queimar um pedacinho do quintal ali, que mora no campo, para plantar. Acha que queimando os matinhos ali, as ervas, o solo vai ficar rico, vai brotar mais rápido e tal, e é um engano. Porque quando se queima, além de tomar uma proporção gigantesca como essa, o fogo, ele acaba matando os nutrientes do solo. Então, é uma tristeza, porque num incêndio como esse aí, muitos animais não vão conseguir sair de jeito nenhum desse espaço com vida, não vai dar tempo, né? Porque o fogo é muito rápido. Então, é preciso ter cuidado. Em beira de estrada, pessoas que fumam, jogam pedacinhos de cigarro e às vezes um pedacinho daquele, que aparentemente é inofensivo, pode causar um estrago desse aí. Onde destrói a natureza, junto com plantas, animais, atinge a nós, seres humanos. Porque essa fumacinha aí vai subir, né? E aí vai causar danos lá em cima, no ar, na atmosfera. Aqui também outra tristeza, né? Se a gente pudesse, não mostrava umas coisas dessas, né? Muito lixo, né? A gente fica triste, assim, que aqui, infelizmente, é a falta de educação do ser humano. Porque se nós, seres humanos, tivéssemos, nós cuidássemos do nosso lixo. Se produzimos lixo, nós que temos que cuidar do destino desse lixo, né? Não é sair jogando em qualquer lugar. Ou ir à praia, você tem que ir à praia e já ir com sua sacolinha. Porque lá pode ser que não tenha um local para você colocar o lixo que você produziu. Leve sua sacolinha e volte com sua sacolinha de lixo para a sua casa, se você não tiver um lugar adequado para jogar o seu lixo. Porque o resultado é esse aí, né? E aí, quando acontece chuva, o que é que acontece? O lixo é levado para o mar, o lixo, nas próprias cidades, entope aqueles esgotos. E depois a própria população sofre, porque com aqueles esgotos entupidos, a água volta para as ruas e aí é aquele transtorno total, né? Mas sendo que aqui é uma questão de educação. Então, a gente tem que aprender desde o colo da mamãe lá, da barriga da mamãe, se possível, que nós somos responsáveis pelo prejuízo ou pelo sucesso do planeta que nós vivemos. Precisamos do progresso, sim, mas com cautela, com cuidado, com responsabilidade. Qualquer criança pequenininha já pode saber que se chupou uma bala, não tem onde jogar o papel, porque às vezes as pessoas falam assim, mas não tinha um lugar de colocar o lixo. Andei metros e não achei. Sim, se andou metros e não achou, então põe no seu bolsinho e leve para casa. Lá em casa, certamente, vai ter um lugar para você despachar seu papel de bala, né? Ou um sorvete, ou o que seja. A preservação dos ambientes. Como eu falei, né? Cada um de nós temos o nosso compromisso. Mas, além do nosso compromisso individual, nós temos alguns aqui, né? Algumas atitudes necessárias para a preservação dos ambientes. Delimitação de reservas ecológicas. Isso aí é preciso, né? Já é uma atividade que foge da nossa competência, mas que existe o governo para tratar disso aí. E nós, como cidadãos, temos que cobrar do governo. Uso racional dos recursos naturais. Isso aí, nós temos também esse compromisso. Porque se você usa racionalmente a água na sua casa, se você usa racionalmente uma quantidade, produz uma quantidade de lixo que não seja tão exagerada, né? Então, você vai conseguir contribuir para que esse planeta seja um planeta bom para se dizer. Bom para morar. E que os futuros habitantes terão muita coisa bonita, vão usufruir de muita coisa que a natureza dá, né? Leis de controle de emissão de poluentes. Essas leis, acredito que até existam, né? Mas existem e precisam também de fiscalização. Porque se tem a lei, mas se ninguém vai lá saber quem queimou a mata, quem não vai adiantar nada. Quem jogou o lixo lá no mar, não vai adiantar. As leis estão lá guardadinhas no papel, mas se não tem a fiscalização, não vai surtir efeito, né? O uso racional dos recursos naturais. Então, precisamos dos recursos naturais? Sim, precisamos. Precisamos comer, não precisamos? Precisamos tratar nossas doenças. Então, se precisamos comer, precisamos nos alimentar. Fazer remédios, roupas, móveis e muitos outros produtos. Claro que precisamos. É aí que está a tecnologia, é aí que está o progresso, né? Porque nós precisamos, e esses produtos existem, mas não precisa maltratar a natureza, né? O petróleo, né? Do petróleo, o que é que a gente tem? O que é do petróleo? Nós temos, se obtém a gasolina, a gás de cozinha, dentre outros produtos. São tantos produtos que se obtém do petróleo. Da água, meu Deus, a água, muita coisa a gente tem que é da água. Por exemplo, as usinas hidrelétricas, que geram energia. Por exemplo, vem de onde? Da água, né? A higiene, o consumo, é muita coisa a água, né? Se fôssemos falar do que usamos da água, a gente passava um dia falando. E ainda ia sobrar assunto, né? Dos minérios, retiramos os metais, como o ferro e o alumínio. Os recursos devem ser aproveitados e reaproveitados, né? Para que não se esgote. Então, assim, a água, por exemplo, vamos pegar um exemplo da água. Aqui na região que eu moro, houve uma falta d'água terrível, né? Então, o que é que nós fazíamos aqui? Depois que sofremos essa consequência da falta d'água, nós pegávamos a água de lavar roupa, guardávamos num vasilhame e essa água a gente lavava calçada, jogava nos sanitários. Então, mas isso depois de quê? Depois do prejuízo de ficar racionamento de água. Então, é melhor evitar. Evitar é melhor do que curar. Vamos começar a fazer isso já antes do prejuízo em si, da proibição do gasto da água, né? E aqui a gente tem uma atividadezinha toda ilustrada para vocês, que vai nos lembrar algumas coisas que foi dita. Número 1. Identifique as atividades humanas mostradas nas fotos. Aí aqui nós temos uma imagem aqui de um bananal, acho que é uma bananeira, ali um moinho, né? Vamos ver o que é que é. Uma galinha. Então, assim, vamos ver aqui se nós lembramos de algumas coisas que foram vistas aqui na aula de hoje. Identifique as atividades humanas mostradas nas fotos. Então, vamos ver que atividades são essas. Na foto número 1, na número 2, na número 3 e na número 4. Extração de minérios. Será que é aqui na foto 1? Aqui, essas folhas aqui de bananeira, será que será isso? Será que é a foto número 2? Será que é a galinha? Ou será que é a número 4? Vamos ver agora. A número 2, né? Ali nós temos uma extração de minério. Não está muito claro que minério é, mas é uma extração de minério. Criação de animais. Essa está muito fácil, né? A número 3, né? Então, a criação de, nesse caso aí, galinha, mas tem gados também, né? Depósito de lixo ao ar livre. Olha, tá vendo que tristeza lá, tá vendo? O lixo aí solto, à vontade. E a plantação, né? Que nesse caso aqui, me parece bananeiras. Então, se acertaram, ó, parabéns, né? Estavam atentos. Vamos lá. Cite algumas atitudes para a preservação dos ambientes. E olha que nós falamos de preservação do ambiente. Vamos botar a nossa cuquinha aí para funcionar. Só está pedindo duas, né? Ah, não. Está pedindo algumas. Vamos ver aí. Então, aqui nós temos a delimitação das reservas, o uso racional dos produtos naturais e leis de controle de emissão de poluentes, né? Isso aqui, cada um tem que procurar fazer a sua parte. Assinar os principais poluentes do solo. Então, né? O que será assim que polui tanto o solo, né? Vamos ver lá o que é. Os agrotóxicos e os fertilizantes. São os principais. E aí nós vamos para as plantas e o ambiente. Então, veja só. Até agora nós vimos o homem, né? O ser humano e o ambiente. Agora nós vamos ver as plantas. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de ar, água, luz e calor do sol e sais minerais para se desenvolver. A maioria das plantas é terrestre. Como cada ambiente é diferente, as espécies vegetais também serão diferentes porque se adaptam às características do ambiente onde estão. Então, as plantas, diferente do ser humano, elas vão se adaptando de acordo com o ambiente. Mas elas também, como nós, precisam de ar, precisam de água, precisam de luz e calor do sol, né? Então, e a maioria das plantas são terrestres. Por quê? Porque habitam na terra. As raízes são fixas na terra. Então, aqui nós temos três imagens. Na primeira imagem, nós temos o pinheiro do Paraná. Na segunda imagem, a Vitória Reja. E na terceira imagem, cacto. Observe. Na primeira imagem, aparece o céu azul. Dá a entender que está um dia de sol, né? É seco, um ambiente seco. Mas não tão seco, aparentemente, porque as folhas da planta estão bem verdinhas. Já na imagem do meio, essa plantinha aí, ela está na água. E a última lá, que parece uma imagem bem mais seca, né? Que é onde habitam os cactos. Vamos ver aqui. Existem plantas de lugares alagados. Que retiram sais minerais de que necessitam da água. Que são chamadas as plantas aquáticas. No exemplo aqui, nós pegamos uma planta até aqui da nossa região. Mas que tem em várias regiões. Que é a chamada, o chamado água-pé. Aqui na nossa região, é chamada de baronesa. Mas ela também tem outros nomes. Mururé, macrófitas, camalote e a baronesa. Então, é uma plantinha que ela fica com as raízes na água. Ficam bem verdinhas e enchem bastante mesmo. Ficam juntinhas. Com a flor muito bonitinha, né? A flor da baronesa. Aqui, nós temos uma planta que está agarrada ao tronco de outra planta. Quando isso ocorre, nós chamamos aqui, ó. Existem ainda plantas que vivem sobre outras plantas. São as plantas epífitas, como a orquídea e a bromélia. Antigamente, as pessoas chamavam, inclusive, de plantas aéreas. Porque ficavam sempre no alto, no tronco de outras plantas. Hoje, nós usamos o nome de epífita. Ou seja, ela fica agarradinha no tronco de outras plantas. Nem fica com a raiz na água e nem na terra, no solo, né? Fica no tronco de outras plantas. Aqui, há plantas chamadas de parasitas, que se alimentam de outras plantas, que são as suas hospedeiras. Observe a foto aqui, de uma planta parasita. Há ainda as plantas insetívoras. Essa planta atrai insetos para as suas folhas. Algumas pessoas dizem que são plantas carnívoras. E aí, existem crianças que imaginam que se colocar o dedinho ali na planta, a planta vai comer o pedaço do dedo, né? Mas não. São plantas insetívoras. Elas atraem os insetos. E quando os insetos chegam pertinho, elas fecham e ali servem de alimento para a planta. Não deixa de não ser bem interessante, né? E aí, nós vamos para partes da planta. Partes de uma planta. Então, as plantas que florescem são formadas por raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Que é o caso dessa aqui, né? Aqui é uma imagem onde mostra a raiz aí fixa no solo. As sementes que provavelmente caíram, né? Do fruto. E folhas, flores e frutos, né? E o caule, né? Aí nós vamos ver a função de cada uma parte da planta. Vamos ver a função da raiz. Qual é a finalidade da raiz? Ela fixa a planta ao solo e dele retira a água e sais minerais. Então, a função da planta. Se a planta é terrestre, ela vai tirar essa água e esses sais minerais do solo. Se ela é aquática, ela vai tirar essa água, esses sais minerais da água. E aí a gente vai ver o caule. Qual a função do caule? Bem, o caule, ele sustenta as folhas, as flores, os frutos, né? E ele também, ele conduz o alimento que a raiz retira do solo ou da água para as outras partes da planta. É como se fosse um caninho, né? De água, tá água lá na estação e chega na nossa cozinha. Esses caninhos que trazem da estação até a cozinha, o caule, ele tem essa função parecida com os canos de água, né? Onde a raiz, ela trabalha para tirar, trabalha no sentido figurado, né? A raiz, ela tira a água e os sais minerais do solo ou da água, mas precisa de uma outra parte da planta para conduzir, né? Senão, vai ficar ali, né? Então, o caule, ele tem essa função de, além de sustentar as outras partes da planta, ele conduz a água e os sais minerais da raiz até as folhas. Também conduz o alimento produzido pelas folhas para todas as partes da planta. Porque a planta, ela produz o seu próprio alimento, né? Vamos ver aqui. As folhas. Nas folhas, há uma substância chamada clorofila, que lhes dá a cor verde. Por isso que a maioria das folhas são verdes, né? A clorofila, olha como é um processo interessante. A clorofila, ela absorve a energia do sol e realiza uma patossíntese usando essa energia solar. As folhas também são responsáveis pela entrada e saída de oxigênio e gás carbônico da planta. Então, assim, como corpo humano, a planta também, no corpo humano, cada órgão tem a sua função. Na planta, cada parte tem a sua função. E todas as partes são importantes, né? Todas as partes da planta são importantes para a sobrevivência da planta. As flores. Nas flores estão os órgãos reprodutores de uma planta. E aí, vamos ver. Os frutos. Guardam as sementes. Quando os maduros, abre-se e cai no solo. As sementes se espalham e germinam. Então, quando nós pegamos, assim, em casa, uma fruta, e olha que o fruto, a semente, ela varia muito de tamanho, né? Então, a gente fica, assim, perplexo com tamanha variedade. No caso da maçã, olha o tamanho da semente da maçã, né? Já uma, não sei se em todas as regiões tem, mas aqui nós temos um fruto, por exemplo, jaca, que é um fruto enorme. Mas se você for ver a semente, a semente é desproporcional ao tamanho da jaca. É uma semente relativamente pequena. E daí por diante, né? Então, as sementes originam novas plantas quando germinam. E o vento, a água, os animais espalham essas sementes, né? E elas são chamadas de agentes de dispersão. Por quê? Porque a água, a semente cai na água, ela vai, o rio vai levando, levando, levando daqui, ele vai chegar em um outro ambiente e essa plantinha vai nascer em um outro ambiente, bem afastado do local onde caiu a semente. A mesma coisa acontece com os animais, que transportam essas sementes, se alimentam e depois transportam essas sementes, saem espalhando pela floresta e as sementes germinam e formam uma outra planta, né? Uma nova planta. Como novas plantas se desenvolvem? Então, as plantas reproduzem de diferentes modos, por meio de sementes, folhas e também o caule ou o caule. Então, no caso aqui a gente colocou alguns exemplos. No caso do tomate e do milho, eles vão reproduzir através da semente. O manjericão muda. A muda é um pedacinho do caule que a gente corta e planta. A violeta africana, folhas. E a batata, o caule. Então, assim, muitos, existem outros exemplos, mas nós colocamos aqui alguns exemplos só para ilustrar. Plantas medicinais. Nossos avós, bisavós, curavam muitas doenças usando plantas, né? Os índios até hoje fazem isso, né? E hoje a medicina já aprova o uso de algumas plantas mesmo e reconhece como planta medicinal. Então, na natureza, encontra-se muitas plantas com valores medicinais. Nossos ancestrais sempre souberam usar essa riqueza, né? Nossos avós, tataravós, né? Hoje, porém, pesquisas científicas comprovam as propriedades medicinais de muitas plantas. É importante saber que algumas plantas fazem mal à saúde. Então, não é assim qualquer planta que a gente vai chegar e já ir fazendo remedinho em casa, não. Já existe algumas plantas que é preciso observar a quantidade, quantidade de água. Então, tem que ser mesmo as pessoas que sabem manusear essas plantas para fabricar chás e medicamentos, né? Para tratar alguma saúde. Não é qualquer pessoa, não é qualquer criança, não é qualquer um que não sabe, né? Porque pode fazer mal também. E tem aquelas plantas que não fazem bem de jeito nenhum. São venenosas, que pode até levar a óbito uma pessoa, né? Então, tem que ter cuidado. Aqui nós temos a camomila, que é muito usada em chás para cólicas de bebês. E ali nós temos o boldo, que é usado popularmente contra infecções no estômago, né? Então, a camomila tem um saborzinho bem agradável. O boldo já é um pouquinho amargo, mas faz bem ao estômago. E aqui uma atividadezinha, né? Para não esquecer, para não perder o costume, né? E lembrar algumas coisas que foram ouvidas, né? Que foram ditas aqui. Responda. Para se desenvolver, do que as plantas precisam? Será que você pode plantar uma mudinha ou uma semente e deixar lá que ela vai conseguir se desenvolver? Será que ela vai conseguir brotar só você deixando ela lá num quarto escuro, né? Será que consegue? Vamos ver. O que é que ela precisa? Precisa de luz. Então, se colocar num quarto escuro, ela não vai conseguir sobreviver, né? Porque ela vai precisar de luz, a água e sais minerais. Então, não basta você plantar. Você tem que plantar num ambiente favorável à plantinha. O que é clorofila e qual a sua função? Lembra da clorofila que nós falamos? Vamos pensar aí. Então, clorofila é o pigmento que dá cor verde às folhas e absorve a luz solar. Qual a função da raiz? Será que a raiz de uma planta serve somente para manter a plantinha em pé? Será que é só para isso? Será que é só para enfeitar a plantinha? Vamos ver, né? Não é não. Não é só para enfeitar. A raiz absorve a água e sais minerais, né? Que a planta vai precisar. Número dois. Pesquise em sua família se eles costumam beber chás de plantas medicinais. Então, você vai perguntar aí para sua mãe, para sua avó, para sua tia. Se eles têm hábito de tomar chá. Tem gente que toma chá para curar alguma doença e tem outros que tomam chá por prazer, né? Procure ver aí. E se tomam, que é uma resposta pessoal, se essas pessoas tomam chá, quais chás eles tomam, né? Será que tomam de bolo? Será que tomam chá de camomila? Chá de cebola? Quem sabe? Para qual tipo de problema? Porque assim, tem pessoas que tomam chá para gripe. Tem pessoas que tomam chá quando estão com probleminha no estômago. Então, procure ver aí com a sua família, né? Para qual tipo de problema de saúde eles tomam cházinho aí. Onde eles conseguem as plantas para fazer o chá? Muita gente gosta de cultivar, né? Em casa, no quintal. E quem mora em apartamento, às vezes, faz um caqueirinho de algumas plantas para, na hora da necessidade, fazer um cházinho. E outras pessoas vão em lojas especializadas, em feiras, e encontram também esses produtos, né? Para que possam consumi-los. Conclusão, o que foi que nós ouvimos e vimos na aula de hoje? O ser humano e o ambiente, né? Nós vimos que o ser humano provoca ainda a poluição do ar, da água e do solo. E que essa poluição traz sérios problemas para os seres humanos, para a natureza e, em consequência, para os seres humanos. A preservação desses ambientes, que é preciso, sim, preservar esses ambientes. O uso racional dos recursos naturais. Então, se nós usarmos de forma racional os recursos que nós temos, que a natureza nos oferece, com certeza não vamos ter problema de racionamento no futuro, né? As plantas e o meio ambiente. Então, nós vimos partes de uma planta, raiz, caule, folha, flor, fruta e semente. E vimos também que cada parte da planta tem a sua função, né? As funções das partes de uma planta, nós vimos. Como novas plantas se desenvolvem, nós vimos que se desenvolve de semente, da folha e do caule. Então, é a forma que a gente tem para que uma planta se desenvolva. E vimos também as plantas medicinais, né? Nós vimos que tem algumas plantinhas que já é comprovado cientificamente que melhora algumas doenças, cura algumas doenças, né? E aqui nós temos a nossa referência. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido. Até a próxima! Tchau!